Lucas, capítulo 10, versículo 38. Vai até o final, já tem outro culto e Deus vai abençoar. Só colabora comigo. 10, 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher com nome Marta o recebeu em sua casa. Aguarde isso. Quem recebeu Jesus em casa foi Marta. Ela é irmã de Maria, irmã de Lázaro também. Mas não vamos nem falar de Lázaro hoje, não. E tinha essa uma irmã chamada Maria, o qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando, disse, Senhor, não te importas que minha irmã me dê esse serviço só? Diz-lhe, pois, que me ajude. Aqui tem muita revelação para nós. Primeiro, a Marta andava distraída, a vida também estamos. Não percebemos, passa dias e não estamos aos pés do Senhor. Não paramos para ouvir a palavra de Deus. Recebemos Jesus. Quer dizer, somos de Jesus. Deixa eu tirar o microfone aqui, que acho que não está conseguindo acertar os dois. Vai com um só. Isso. Fica só com esse aqui, que é melhor, que ele não está conseguindo equilibrar no outro culto, e o rapaz que a gente conseguiu. Então, eu fico só com esse, na adoração eu uso o outro. Então, é importante, porque está me tirando a atenção. Estou vendo, eu dou, 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 e me tira a atenção, porque eu tenho que ficar ligado na palavra de Deus. O outro culto leva bom. Eu usei tranquilamente os dois. Então, como o caso da Marta, nós também andamos distraídos. E passa dias e não oramos. Passa dias e não estão lendo a Bíblia. E é a pessoa que já recebeu o Jesus. Quer dizer, uma pessoa que é salva, mas não está conseguindo dar ao Senhor a devida atenção. Isso acontece também, aconteceu com os discípulos. Veja aqui do lado, Marcos capítulo 4, versículo 35. Depois eu volto a falar, é o que eu já falei no culto anterior. Marcos capítulo 4, versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. De que a Bíblia estava nos discípulos. Eles levaram Jesus no barco. Mas levaram Jesus assim como ele estava. Como é que ele estava? Cansado? Sonolento? Como? Não, são revelações. Que nós aceitamos a Jesus, colocamos Jesus no nosso barco, andamos com Jesus, mas estamos levando Jesus de qualquer maneira. Esquecemos que ele é Deus, que deve ser adorado. Ele é Senhor e a ele devemos obediência. E ele é Deus também, para fazer o impossível se tornar possível. Desculpe ser repetitivo, mas quantas pessoas tratam o Senhor como o gênio da lâmpada? Eles deixam Jesus num canto, e quando a pessoa precisa, ela vai falar com ele. De uma bênção, de um milagre, de uma resposta. Não, não, nós devemos ter comunhão com ele todos os dias. Pode ter certeza disso. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele e Jesus estavam na popa, dormindo sobre uma almofada. Duas coisas a comentar. Mesmo você andando com Jesus, o tempo pode mudar na sua vida. No culto anterior, eu falava, no mundo tereis, aflição às vezes vem na saúde, às vezes vem na família, às vezes vem no trabalho, nas finanças, vem no dia a dia, vem uma tribulação, vem uma adversidade, vem uma luta. Nós não podemos perder a paz. Quando nós perdemos a paz, nós simplesmente mostramos que não estamos ligados com ele como deveríamos. Ele é a nossa paz. A paz é o sinal da presença de Deus na nossa vida. Quando nós perdemos a paz, é que é sinal que a comunhão não está boa. Por isso nós perdemos. Veja a reação deles. Diz assim, e ele e Jesus estavam na popa, dormindo sobre uma almofada. e despertaram dizendo, mestre, não te importa que pereçamos? Esse tratamento ao Senhor mostra a nossa comunhão com ele. Rapidinho, eu vou e volto, tá? Veja o tratamento que Marta deu para Jesus. Se não, é o mesmo tratamento. Vamos lá de novo? Em Lucas 10. Lucas capítulo 10. E nós falávamos aqui exatamente no versículo 40. Marta, porém, andava distraída e muito servia, e a prosseguição de Senhor não te importa. Pode ficar que eu faça um paralelo rápido com você aqui. Marcos, de novo, né? Capítulo 4, versículo 38. O final do versículo. Mestre, não te importa se pereçamos. Quer dizer, esse tratamento é mostrando que não estamos ligados com ele. Não entendemos direito quem ele é. Por isso, entramos nesse desespero. Senhor, não te importa que eu estou sofrendo? O Senhor não vê como está o meu casamento? Meu Deus, olha o que está acontecendo comigo. É sinal que a comunhão não está boa. No capítulo 10, Jesus vai dar uma lição para depois voltar lá no Marcos também. Ele diz assim, e respondendo Jesus, versículo 41, disse-lhe, Marta, Marta, Estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte a qual não lhe será tirada. O que ele está falando, pessoal? Lembra, a fé vem ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A Maria escolheu ouvir a palavra de Deus. Assentar-se aos pés dele para ouvir. Nós também temos que escolher. É claro que nós temos as nossas tarefas, temos o nosso trabalho, tem gente que trabalha dois, três empregos. O tempo é muito curto, mas você está ligado com Deus, mesmo trabalhando você está ligado. Mas mesmo assim, você tem que aprender a ter o seu tempo com Deus. Tempo com Deus. Falava no culto, quantas pessoas estão tão atarifadas, coisa e tal, que não tem tempo para os filhos, por exemplo. Quantos pais não conversam com os filhos há muito tempo. Talvez tem pai que há muitos anos não bate um papo com o filho. O pastor não tem tempo, deveria tirar. Não devemos escolher. Por favor, vou falar numa linguagem alta, mas santa, com todo o temor, com santidade que eu estou falando. A pessoa está muito atarefada que esquece que tem uma esposa, esquece que tem um marido. Deu para entender linguagem alta. O que acontece? Nós temos que aprender a administrar o nosso tempo em tudo, mas principalmente com o Senhor. Por quê? Porque Jesus falou uma coisa profunda aqui. Pode ser que eu não me perder, não. Depois eu vou voltar no Marcos. Vamos para Mateus, capítulo 6. Você conhece bastante, versículo 33. Você conhece muito. O que ele diz? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentar. Estávamos preocupados com o que o meu que se vestia, você tem que buscar o reino. Então, a mesma coisa. Você está buscando, vamos dizer, fonte de renda para comprar uma casa. Não é errado. Claro que tem. Eu, por exemplo, tive um pai, eu sempre brinco com o pessoal, que quando nós lembramos da nossa infância, nós lembramos, quem foi o seu super-herói na sua infância foi o National Kid. Alguém lembra do National Kid aqui? Só o pessoal da minha idade vai lembrar de um herói japonês, entende? Que estava com capacete e tinha uma máscara e ele voava. Era o super-homem japonês, vamos dizer assim. Então, era o National Kid. Daliu até do personagem dele, que como tem o Clark Kent, que é o super-homem, ele era o professor Marçal. Era o professor Marçal e depois ele virava o National Kid, que era o herói lá que expulsava os invasores de outro planeta, aqueles negócios todos. Aí o outro diz, não, meu herói foi o super-homem, foi o Batman? Não, meu herói foi o meu pai. Porque meu pai trabalhava em três empregos para sustentar sete filhos. Entendo? Meu pai era aquele que saía de madrugada e chegava de madrugada. Quer dizer, quase não tinha tempo realmente para os filhos. Eu entendo, ele tinha que dar de comer, ele tinha muita limitação. Até falamos que quando meu pai com ele, começou a melhorar que ele foi aprender. Ele tinha terceiro ano primário, trabalhou em várias coisas, comércio muito tempo, trabalhou de bom comércio muito tempo, mas ele começou a estudar eletrônica. E quando ele começou a consertar televisão, que naquela época dava muito retorno, então eu falo, meu pai morreu em 75. Por aí você vê. Tanto que a oficina que ele trabalhava de televisão, nós tínhamos grandes clientes. Tem um bom tal personagem, da Jovem Guarda, muito conhecido tudo, eu fui na casa dele. Algumas vezes, não, porque era... Aí eu digo, ah, o fulano de trás, muito meu amigo. Não, eu era rapazinho, o chefe lá da oficina, que era o Bambambam na eletrônica, consertava a televisão dessas pessoas. Deve ver, eu ia junto com um deles lá, tinha uns paus chamado seu Pepe, o seu Arthur ganhou dois craques na eletrônica, e meu pai começou a aprender e trabalhar nisso. E quando o meu pai começou a ganhar, quer dizer, morreu. Foi um acidente, ele morreu de acidente, ele levou um tombo de um telhado, bateu a cabeça e ficou um dia no hospital, depois morreu. Que é quando ele começou a melhorar. Mas voltando, então meu pai, ele realmente não tinha aquele tempo todo, mas nós temos que saber administrar. Se nós não buscarmos o reino de Deus, como é que eu vou buscar o pastor Jaime? Eles buscaram, não esqueci do Marcos, está bom? Vamos lá, para Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Isso aqui eu já vi no outro curso. Bem que já trouxe muita matéria nova agora também. Bem, essa é só a informação. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, à Nora. Marque uma hora de oração com Deus. Não precisa nem ser um horário fixo, né? Bom, sendo ótimo. Mas, Marcos, sabe por quê? Pelo compromisso que você vai ter com Deus. Eu lembro que eu tinha um relógio de oração, mas eu sou pregador, né? Então, eu tinha um relógio de oração e uma vez eu estava com muitas reuniões e tudo. Eu estava em Belo Horizonte nessa época e eu vinha até São Paulo toda sexta-noite para ficar o sábado aqui com o missionário e voltar para pegar no domingo em Belo Horizonte. E eu fazia todas as reuniões de sexta-feira durante o dia todo. E eu peguei um táxi e tudo, eu estava com o relógio de oração. Eu tinha uma hora de oração atrasado porque eu tinha que orar uma hora. Se eu chegar em Campo, eu vou estar cansado, se eu vou descumprir o meu compromisso com Deus, como é que Deus é bom? Me deu um taxista crente. Oh, pastor Jai, o Pai do Senhor, aquilo tudo. Eu falei, irmão, já que você é irmão da igreja, o aeroporto lá é bem distante, é Confins, é como se fosse Barulhos aqui, mas é um pouco mais longe ainda. Se alguém conhece a região lá, Belo Horizonte para Confins é uma hora e pouco. Ele disse, irmão, eu estou com relógio de oração meio atrasado, já que você é irmão em Cristo, eu vou ficar aqui atrás orando. Oh, pastor, glória a Deus, fica aí. E Deus preparou, eu fui orando, louvando a Deus, colocando o meu relógio de oração em dia, né? E tudo. Mas, eles tinham uma hora de oração, isso vai fazer bem para você. Uma outra coisa importante é você se aproximar de Jesus e aprender. É o quê? É outro versículo bem conhecido, João 5,29, 5,35, desculpa. 29 é muito bom, mas não é a mensagem de hoje, não. 5,39, não é? 29, estou ficando velhinho. 39. Ele diz assim, examinais as escrituras, porque vós cuidaste nela a vida eterna. Atenção, você quer conhecer Jesus? Está aqui. E são elas que de mim testificam. Então, você tem que se aproximar dele, aprender com ele, e examinar a Deus. Tem a sua hora de oração, a sua leitura bíblica. Não estou mais a fazer muita coisa. Três versículos, quatro versículos, cinco versículos. Faça do seu dia a dia. O que vai acontecer? Quando tiver a tempestade, você não vai se assustar. Agora sim, Marcos. Paramos no versículo 39. Capítulo 4, paramos no 39. e ele despertando, paramos no 38, vou ler o 39 agora. Então, no 39, e ele, Jesus despertando, repreendeu o vento e disse ao Macalate, aquieta-te, e o vento se aquietou, e houve grande bonança. Vamos ler juntos? E disse-lhes, porque sois tão tímidos, mais forte agora, ainda não tem desfé. Afermem por ouvir, e ouvir pela palavra. Não ouvirem, entenda bem, a palavra de Deus, não, que você ouve para ter fé. Eu falava que o gibi, você ia num consultório médico, consultório, laboratório, já o menino, a pessoa colocava muitas revistas, lembra disso? Todo lugar tinha revista, para que aquilo ali? Passa tempo, até chegar a hora da consulta, até a hora do dentista te chamar, até a hora de você fazer o exame, então tinha muitas revistas, isso era comum, recepção de empresa, quando você está esperando ser chamado, está lá a revista. Hoje quase não se vê, porque o pessoal está, todo mundo, todo mundo já tem a sua revista eletrônica ali, mexe direto, não precisa mais daquilo. E alguns lugares tinha revista, e algumas tinha gibi, quem lembra do gibi? Deixa eu pegar um garoto novo aqui. Ô, Patrick, você já leu um gibi na vida? Já. Você já leu um gibi? Já. Já? Já leu um gibi? Já. Já está bom. Então, meu gibi, já leu um gibi? Já? Está bom. Não, não vou perguntar para vocês, que já são cascudos, mas claro que vocês já leram. Já leram, já o gibi já. Então, tinha o gibi que era para... Não, a Bíblia não é, irmão. Quando você pegar, você pode falar com ele, fala comigo, Deus. É uma coisa, seja até no consultório, entendo, que você pega a Bíblia para ler, não só passar o tempo, você vai aprender, você aprende dele, você aprende, é a Bíblia que testifica dele, e ela que traz fé. Então, quando vem a tempestade, você não se assusta. Aí que você mede, como é que você está andando com Deus? Você não perde a paz, desculpe, você não afronta o Senhor, não te importa, Senhor, que minha irmã me dê serviço só? Só eu que estou trabalhando, e ela não? Quer dizer, nós ficamos questionando a vida dos outros, a fé dos outros, quando nós buscarmos o Senhor. ou então, como os discípulos, não entendemos que a tempestade vem, que a luta vem, mas tendo fé, não precisamos gritar com o Senhor, não precisamos brigar com Ele, pelo contrário, vamos nos levantar e repreender. Jesus, surgiu esse tumor, surgiu essa doença, mas em nome do Senhor, está amaldiçoado, Ele não vai prosperar. Pronto. Deus, estou sendo perseguido aqui no local de trabalho, eu não vou brigar com essa pessoa, mas vai para um canto lá, banheiro, onde que for, demônio, sai dessa pessoa em nome de Jesus. Senhor, fica, Deus, por que isso? essa perseguição não é sinal que você não está andando com Ele. Quando você está andando bem com Ele, que você dá a devida atenção, você não se assusta na tempestade. Amém?